Música Que paparinho, a mamãe aqui tá toda cagada Ih, que negócio esquisito e tá travando Por que isso trava? É assim mesmo? É normal? Isso trava? Minha beca tá ali de oi em mim, só nos bugói ali da porta, gente Eu tô sozinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Que que é isso? Gente, e o que que é isso? Eu já tô sozinha? Ui, ui, ui E agora pra onde é que eu vou, hein? Que isso? Ah, não Eu sou um bicho Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer isso? Gente, e por que que eu não tô me vendo? Como é que eu faço agora? Ah, meu pai Isso aí aqui é... Não é... Opa Eu não tô me vendo não Isso é normal? Não Então, eu vou fazer isso aí Gente, eu estou entalada aqui Como é que eu vou sair? Não vou matar tu não, lobinha Pode sair de perto de mamar Ah não! Foi o que eu fiz Eu estou indo para onde? Gente, como está travando O que é isso na vida desse negócio? Não vou matar você não, lobinha E aquele corredor? O que é isso, homem? Que eu estou rodando Gente, pelo amor de Deus Esse marretão é pior do que a foica E não vou matar meus pacóis não Gente, sai Ela quer que eu meta a marreta nela Vou não, sua lobinha Sai de perto de mamar Sai de perto de mamar, sua lobinha Não vou matar você não Sai Não quero saber de pacóis em perto da mamar não Gente, o que é isso? Se eu já cheiro as paredes Imagina agora Sem ver a cara da boneca O que é isso? Que coisa feia Por que é que o jovem Ai não! Tem um pacóin ali Sai de perto de mim, pacóin E agora eu estou engasgada Gente, está travando o padedéu Ai! O que é isso? Elas querem que eu bate Põe, 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 põe É assim, é? Ai! Não, estou batendo na focoinha Sai, focoinha Ai! Meu Deus do céu! O que é isso? Não, porcoinha, não Sai de perto de mim, sua boneca feia Sua mamis feia Está batendo na porcoinha O que é isso que eu fiz? Para onde eu vou? Cadê todo mundo? Gente, como está travando o jogo O que é que eu faço, hein, pessoal? Eu vou para onde? Clica na pessoa Para levar Ai! Então tá Tome 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 Como é que faz? Ah, meu pai do céu Gente, é sério O negócio é sério com essa mamis Deixa eu ir aqui para apertar Não, mamãe A mamãe quer mais o canhão Clica na pessoa Eu vou clicar em quem? Ah, meu pai do céu Bora Eu estou levando a porcoinha Gente, mamãe não sabe jogar Eu dou uma marrentada na minha porcoinha E não estou sabendo jogar Oi, 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 oi Eles querem que eu bata Oi Olha isso Ai Ai eu tenho que clicar Para levar para onde? Ai, meu pai do céu Ai 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 Será que eu estou levando? Deixa eu ver Eu estou levando a porcoinha Ah, não Eu tenho que clicar nela, né? Ai, meu Deus do céu Que difícil, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu É para onde? Eu estou levando a porcoinha Ai A minha porcoinha A mamãe bateu na porcoinha E eu vou para onde? É para ali, né? Eu estou seguindo uma luz verde, gente Isso é normal? Eu estou indo certo? É aqui que vai? Ai Oi Oi O que é isso? O que é isso que eu estou fazendo? Ai, meu Deus do céu Eu não sei não Ai Ai Meu pai do céu Eu não sei não, gente E agora Gente Pela O que é isso que eu fiz? Ai Eu espero não estar bugando o áudio Ai Minha nossa Eu peguei ela? Eu não sei Cadê? Cadê? Cadê a porcoinha? A vixinha Ela quer ajudar a mamãe Gente Pelo amor de Deus Então bora Para onde? Eu não sei Vamos embora Eu deixei a porcoinha lá Quer ver? Meu Deus do céu O que é isso na minha vida? Olha Está aqui Vamos embora O que é que é esse bonequinho Está fazendo? Ai Cadê a boneca? Gente Eu não sei mais não O que é que eu vou fazer Da minha vida Ai Ai Que que é isso? Eu não quero estar marretando a minha porcoinha Mais não Tá bom Eu não vou mais marretar não Pronto Não quero nem saber Eu não sirvo para ser marretão Eu não sirvo Deixa eu passear por aqui Tem um bocado de cadeira Ai Meu pai do céu Eu não sei não Gente A minha lobita Ela está correndo atrás da mamãe Para a mamãe machucar Tá mamãe Não vai machucar tu não Não Vem que não tem Nem cabacatuça Eu só vou correr atrás Não Não Vou não Não quero saber Só tem lobita E quem mais? O RB está por aqui Gente Eu nem iniciei direito O O O O vidinho Minhas porcoinhas E meus porcoinhas Que esse bicho Eu virei esse bicho E eu não sei o que fazer Gente Eita Subi na escada aqui Até parece que eu estava de Ui que negócio árduo Gente Olha Eu já não sei andar Vendo a boneca Imagina sem ver a boneca Pessoal Eu só sei que eu estou correndo aqui Com esse marreta na mão E eu já machuquei Tanto a minha porcoinha Tadinha Minha porcoinha Tem que levar para trazer para cá Né Minha alma Eu não vou congelar Minhas porcoinhas Não Gente Ui O que é isso Ah Lobinha escapou Muito bem Lobinha Tem que escapar Minha porcoinha Eu não sei onde é que eu estou Gente Ah Meu Deus do céu Isso aqui é pior do que a boica Gente Eu tomei um susto De um dedé Logo no início Eu não estava nem gravando ainda Mas quase eu morro do coração O que é isso É um cinema Meu Que raio de negócio Eu estou passando por cima das cadeiras Aqui tem um computador Ai 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 Que ideia Desce as pocoinhas Pedir para a mamãe Gravar esse negócio Eu não sei fazer nem Andar nem capoca Pelo menos capoca Eu vejo a poica Aqui eu não estou me vendo não Que situação constrangedora gente Olha isso Eu vou para onde agora Onde é que eu vou Eu não sei não Será que eu estou bugando o áudio do vídeo Eu só estou subindo e descendo Nesse negócio Ai Eu bati em quem aí hein Acho que vai ter um negócio Aquilo é uma porta É para ir para ali Será que é Mas gente Ah Pera que aqui tem uma porta Né Mas está quebrada Está quebrada não Está Está Trancada Menino Pelo amor de Deus A mamãe A mamãe não soube fazer nada mesmo não Gente Eu não vou estar marretando esse pacolinho não Esse jogo é meio bugado Olha só Eu põe Eu caio nesse beco E eu vou para onde agora Eu não vejo ninguém Cadê todo mundo Só está o RB Cadê o RB? Está onde? Eu só estou subindo e descendo aqui os buracos gente Está travando o jogo para o dedéu Onde é que eu vou? Ah Todo mundo escapou Nha Bem feito Peça mamis bicho O que é isso aqui no chão hein? Um pedaço de melancia O que é aquilo? Põe Gente O que é que eu estou sem me ver? Ah Agora eu estou me vendo Ah Porque estava muita coisa Gente É sério Viu Esse negócio está meio bugado Eu estou toda atrapalhada aqui Olha Olha Meus focoinhos Deixa eu ver Os focoinhos que está aqui Ah Hei Lobinha O que é que ela está com esse biscoito na boca gente? A lobinha está aqui Deixa eu ver quem está mais As focoinhas A Niki Pai das focoinhas Eu acho que não conseguiram entrar Olha O RB O RB aqui está com essa cabeça de bule Ai 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 Quem será esse bicho agora? Nossa Agora está travando para bedé Deixa eu ver Eu estou no escuro Gente Eu vou para onde? Ai meu Deus Olha Eu só sei ralar a cara na parede Só o que a mami sabe fazer na vida Eu vou para onde? Olha isso Eu não sei Eu não sei O que é aquilo? Ai meu Deus Só tem um negócio vermelho por ali Eu não sei jogar Não sei porque a mami se inventa Olha como está travando Está vendo? Ui Ai 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 Ui 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 Eu estou indo para onde? Olha só gente Eu não saio desse negócio Ui Gente Para onde é que eu vou? Ai meu Deus do céu Como trava Eu já estou ficando agoniada É sério pessoal Ai 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 Corre Corre O bicho estava por perto Vocês viram? Ai meu Deus do céu Como é que eu me escapo daqui? Para onde é que eu vou? Eu tinha que abrir essa porta? Era? Ai meu Deus do céu Ai 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 Corre Corre Eu não sei correr Ai como está escuro Gente Pelo amor de Deus O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou bugando tudo Está muito grande a tela Eu tenho que diminuir Sim O que é isso que eu estou? Meu Deus do céu Eu não sei não gente O que é isso que está brilhando ali Ai meu pai Eu queria saber jogar pessoal Mas a mamãe não sabe não Eu tenho que ir para cá é? Isso é o que hein? O que é aquele negócio melequento O que é isso que eu tenho que fazer isso aqui né? Ui Gente Eu já criei O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu Vou ter que clicar onde? Sai daí boneca Deixa de ser Deixa de ser bocó Mulher O que é que eu faço? Ajuda a mamãe Onde eu vou? Para aqui? Deixa eu ver mulher E agora Lobinha Eu vou para onde? Está travando Olha Onde a gente vai? Ai gente Como está travando Está horrível Olha isso Gente Ajuda eu Que eu não estou sabendo de nada Olha isso Agora sim Que é bem pequenininha Ou maridinha Onde a gente vai agora? O que é que é isso? O que é que é isso? Foi o que a gente fez? Ui É para lá É para lá É para lá Bora 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 Vamos ver se eu consigo Se eu consigo ir com a lobítia Bora Ai cadê ela? Eu perdi ela Ai meu Deus Eu perdi ela Ai está ali Está ali Bora É porque está escuro Amor de Deus do céu Cadê a loguinha? Está onde mulher? Cadê tu? Será que é por aqui? Ai eu estou indo certo? Ai meu Deus do céu Mais trava Cadê a mulher? Ai é ali É ali É? Nha Eu não acredito Uhuhu Eu não acredito Que eu escapei Nha Ah Lobidita Chega para cá Lobidita Chega para cá Mamãe Nha Tchau Olha só Eita Como trava gente Pelo amor de Deus Sabe que eu estou bugando o álcool Quem? Ai se estiver bugando o álcool Da nossa Aqui está a Nick Está a Rei Rei E a lobinha Nha Nha Tchau Todo mundo pulhado Mamãe Pulha 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 Gente Esse Esse marreta É meio complicado Pessoal Tui Ai 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 E agora Com o que? Ai 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 Olha isso Está travando demais Gente Eu não sei Cadê a lobinha Ai meu Deus Gente do céu Ui Ai vai para onde hein Bora Bora Eu vou atrás de tu Lobinha Vai mulher Vai Para subir Aqui é Ai 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 Agora para subir Escada minha filha Vai ser um negócio esquisito Tá Ah tá Bora Bora Ui 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 Olha como está travando Gente A gente Como é que a gente Vai fazer isso Ai meu Deus do céu Lá vem o bicho Corre Bora tacar Hoje dia daqui É daqui nesse teclado Ai 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 Ui 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 Corre 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 Por aqui Chega mulher Desce a escada depressa E vai subindo Vai Não Não Sobe Não Sobe não Não Ai meu pai do céu Tem uma porta azul ali Ai a lobinha foi capturada Amor de Deus do céu Quando a gente vai Gente Porque o jogo está travando Para dedéu Tem como abrir isso Não tem Está travando Ai 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 Lobinha foi capturada Tadinha Ah Pocorinha Ai 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 Aqui abre Não tem como abrir Abra aqui Ui Foi todo mundo capturado Meu Deus do céu Está travando Que horror Ah não Eu já fiquei Tamanho Do 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 Ó isso Não Tem que ficar Pichotodinha Que é para a mamãe ver Isso Vamos lá Ai meu pai do céu Onde é que eu vou Eu tinha que Eu tinha que pelo menos Salvar as Pocorinha Né Mas eu não sei Gente Ai 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 Ui Não 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 Eita Eu tenho que ir para ali Né Para lá é Deixa eu ver Ai 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 Ah se eu soubesse Gente Era muito bom Mas a mamãe Não sabe Não Eu fico doidinha Aqui Olha isso Não tem como abrir Tem que clicar Eu não sei Gente Ai meu Deus do céu Como a mamãe Eu não sei não Gente Será que eu estou Bugando o áudio Esse tempo todinha Ai meu Deus do céu Foi todo mundo Capturado Isso aqui é o que É para se deitar Ui que troço feio É andar assim Bonequinha Que está andando meio Sai por aqui Né Sai não Aqui é uma vitrine Gente Eita Pelo amor de Deus O negócio Está meio Está meio ruim Para a mamãe Aqui nesse mapa Viu Que está travando Para dedéu Gente Ui meu Deus do céu Onde é que eu vou Esse corredor escuro Sozinha Hein Opa lá E para cá Cheira a parede E cá Cheira a parede Ali Vamos embora Mas eu vou abrir O que Ui Gente Eu passo por dentro Das paredes Feitas Fantas Ui Onde é que eu vou Meu Deus do céu Eu não sei Onde é a saída Deixa eu ver Aqui não tem saída Aqui Gente Epa Será que é que eu Consigo abrir Isso aqui Hein Tem como abrir Não tem Olha isso Não tem como abrir Mamãe não sabe Abrir a porta Eu fico parecendo Eu fico parecendo Uma vassoura Em pé na porta E não sei abrir Hum Que situação Deselegante Vamos embora Mulher Olha só A mamãe está sozinha Ai Eu queria tanto Poder salvar Os pocoinho Eu já vi Uma vez A beca jogando Isso aqui Mas eu não me lembro Onde é que vai Eita Peraí O que é aquela luz Branca ali no chão O que é que será Que tem aqui Será que ele tem Como sair aqui Não tem Não tem Não estou conseguindo Olha só Gente Ah O que é isso Que sujo O que é isso O que é isso Será que é isso Será que Abra a porta Mulher Olha Para abrir a porta Tem que ser no No Ui Lá vem um bicho Fecha a porta Ai Bora Bora Ai Cadê ela Ai não Tem que ser aqui De novo Eu vou atrás Dessa pocoinha Acho que ela Vem salvar a mamãe Cadê ela Ai está aqui Ó Bora Clica no É mulher Faz alguma coisa Bonequinha Ui Cadê ela Gente Cadê a pocoinha Ai meu Deus do céu Ela foi para onde E agora O que é isso Gente Isso parece Um Meu Deus do céu Está travando Ui Lá vem um bicho Ai Ai Vai-te embora Mulher Vê se tu escapa Ai Ai Será que é por aqui Levanta aí Ui Eu estou em uma sala azul Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai Ai Nonha Vai Isso Isso aqui Mulher O buraco está aqui Mulher Ai meu Pai do céu Chega Ui Eu vou atrás dela Eu vou atrás dela Isso Pocorinha Ajude a mamãe Eu faço o que aqui Ai Cadê a pocoinha Sumiu Cadê ela Ai meu Deus do céu Será que é para subir aqui Ui não Está aqui Cadê Cadê ela Está aqui Ai Ui Ui Não pega a pocoinha Não Ai Ui Bora subindo Mulher Vai depressa Ui 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 Vai 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 Acho que é porque já Já coisou aqui né Eita a lobinha foi pega gente Vai Não tem como mais não né Ah Eu acho que é porque já está verde assim Porque alguém já deve ter Ter pego né Meu Deus do céu Ai Deixa eu ir aqui Isso Oi É Será que eu tirei a pocoinha Não acredito Nha Ai Eu consegui salvar a pocoinha Ui Cadê tu mulher Não mulher Espera pela mamãe Pelo amor de Deus Bora Ui Ela está andando Cheira na parede Ui Cadê Será que é aqui Ui E agora Pera pocoinha Pocinha 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 Pela Pou mamãe Pocinha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai tem que se deitar Bora Como é esquisita Andando deitada assim Gente Ui Parece uma minhoca Do terror Ai 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 Ui 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 Vai vai Que o bicho está vindo ali Ai está me dando agonia E agora faz o que Ai Não Sai de perto de mim Sai da bicha feia Você pegou a mamãe Ai não Ela pegou a mamãe Ai pegou nós duas Gente Bora Bora Levanta criatura Ai Eu fiquei aqui Mortinha Da Silvinha Júnior Ui E agora Onde é que eu estou Entalada Vai mulher Levanta Levanta Criatura Vai que embora Ela bateu E mamãe Deixou Mamãe Ai 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 E agora Eu vou para onde Ai Deixa eu ver Se eu vou por aqui De novo Ai ui ui Ai ui Eu acho que não foi uma boa ideia não né Eu acho que é melhor eu sair de novo E eu vou para onde Será que é por aqui Ah Quer abrir a porta Vai Onde é que eu estou Isso aqui é o que Deixa eu ir para lá Cadê ela Será que a lobinha está Eita Isso aqui é o que Será que é para coisar um negócio Acho que já foi Aqui ó Tudo hackeadinho Que elas já fizeram Gente Será que eu estou bugando o áudio Se eu tiver O vídeo vai ficar mudo Beca Beca Ai Ajuda a mamãe Que é entalada Aonde é O som desse negócio Eu estou bugando não Né Segurando aqui Ah minha filha Então acho que eu buguei O coisa todo Mas eu acho que não né Não sei O som é aqui Nessa bolinha Nessa bolinha aqui Então acho que eu buguei O vídeo todinho Obrigado Beca Aí o que Ah Por que você não veio antes Salvar a mamãe A senhora não Só tem eu Me sai aqui Ajuda a mamãe Só tem a senhora Está travando Não Assim Todo mundo já está capturado Ou fugiram Eu acho que eu Ah Agora pronto Florou o pé do cacho Parabéns Parabéns Que eu fiquei instalada Agora tem que aprender A jogar sobe Ah Ela abandonou A mamãe Ui O que é isso gente Ah Ele é meu bicho Socorro Ah Sai de perto de mim Ah Estou entalada Uh Gente O que é isso Ela está me levando Para onde Eu estou entalada Gente O que é isso Na minha vida Eu queria escapar Eu estou de cabeça Para baixo Ah Lá vem Lá vem Uh Uh Sai de perto de mamãe Sai Sai de perto de mamãe Ai Corre mulher Corre Ah Uh 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 Corre mamãe Uh Uh Eu acho que eu buguei Eu buguei o áudio do vídeo Quase todo Gente Perdeu a mamãe A mamãe é assim mesmo Ela tem que levá-la A pocorrinha está fazendo O trabalho dela Ah Estou sendo arrastada Uh Uh Minha nossa Virei o que agora Fui capturada E estou virando picolé Estou virando picolé Minha nossa Minha nossa Pocorrinha Ai Gente Eu não sei o que a gente vai fazer Sinceramente a mamãe não sabe não E a Ribeca está com a cabeça de bullying Olha só gente Está travando demais Olha só como está travando E agora Agora Eita Gente eu acho que eu buguei O que é isso que eu sou agora Pelo amor de Deus Onde é que eu estou Olha como está travando Gente E o que é isso que apareceu aqui na tela Gente O que é que eu vou fazer Eu acho que eu tenho que ir para aquele computador Espera aí É porque não está deixando O jogo não deixa muita gente Coisa não Espera que eu estou raqueando aqui Espera Volta aqui criatura Está travando Está horrível Gente Está horrível Acho que tem que ir Ah Ih Está travando muito O que é que houve Ah não O que é isso Eu tenho que ir para onde gente Ai 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 Ui Ai ai Eu fico só cheira na cara Na parede gente Pelo amor de Deus O que é isso Eu estou na sala do bicho É Tem certeza Por onde é que eu vou sair Ui Espera aí Tem como sair aqui Tem né Bora 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 E eu vou para onde Aqui é um beco sem saída Ui O que é aquilo ali Vocês viram Será que vai passar por esse buraco Não passa não Ai passa Eu não acredito que eu voltei para a sala do bicho não Gente Pelo amor de Deus Não Eu não sei mais não Gente O que é que eu vou fazer não Porque a mamãe é um negócio esquisito Gente Por que é que eu estou deitada Beca Beca Vem cá Meu favorzinho Eu sei que eu tenho que aprender a jogar Mas o negócio aqui está perigoso Por que ficou aparecendo isso na tela Por que Pelo amor de Deus Por que que essa tela É um negócio branco aqui Ajuda aí Eu tenho isso daqui Não tenho como tirar E por que ficou aqui Eu já sei O que foi que tu fez que eu não vi Ela tem um negócio O jeito que ela faz Eu não sei não Cadê Eu acho que eu passei o vídeo todo embugando o áudio E agora eu estou no escuro Sem igual Agora deixa eu ver Quando é que eu vou gente Pelo amor de Deus Ui Eu não estou sabendo nem sair Será que eu estou aqui Eu vou por aqui No giro desse negócio Anda boneca Pera aí Tem uma porta aqui para ser aberta Será que é aqui para abrir a porta Não né O que é isso que eu estou gente Eu não sei nem o que é isso Onde é que eu estou O que foi isso Eu estou no elevador é Ai 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 Sai daí criatura Vai embora para ali Tem um computador azul ali Será que é para fazer o que Ui meu Deus do céu Lá vem o bicho É o cunhinho Ah não Eu não sei o que é que eu vou fazer Da minha vidinha Ah pelo amor de Deus Eu tenho que ir ali Pera Deixa eu ver se eu vou para cá Ai Pode pegar e levar essa mamãe Essa mamãe é fogo na roupa Não dá para fazer nada não O que é isso gente Gente o que é isso Pelo amor de Deus Ela está levando para onde Olha isso Levanta mulher e corre Levanta e corre Ah meu Deus do céu Essa mamãe Parece que deu certo Ela está ali olha Ui Bora correr daqui Mas se eu conseguisse ver Tem que fazer o hack aqui Vem para cá boneca Meu Deus do céu É muito difícil Olha isso gente A propônia está ali Ai 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 Lá veio para cima da mamãe Vai vai Sai de pressa Sai de pressa Eu não estou nem me vendo Gente que situação da mamãe Olha isso como é que a mamãe está Eu estou horrível de jogar Porque eu não sei jogar Primeiro Primeiro motivo Grande A mamãe não sabe jogar Segundo O jogo trava Cagota Para valer mesmo Olha só como é que a mamãe está Esquisita Gente E a foco aí Está levando a mamãe Não sei para onde Eu vou correr Ai E eu vou para onde Meu Deus do céu Será que tem como Passar por esse buraco Vai sai Vai passa por esse buraco Ai meu filho é um buraco Tá difícil Escoco aí Ele do céu Mamãe Ai 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 O SB vai morrer ali Virou Fode Virou Que palé Olha isso E tem outra coisa Viu Eu acho Que eu deixei Eu deixei O Meu Deus do céu Gente Esse vídeo Vai ficar todo Bugadinho Gente Sabe por quê Porque a mamãe Está toda Bugada O que é isso A lobinha Foi o marredor Olha o martelo Dela Ai gente Pelo amor Olha como está essa tela Menina Olha isso Eu não estou vendo Minhas bocorrinhas Ah a Suzete Muita aqui Gente Por quê Ah agora sim Eu não sei Fazer as coisas Gente A Suzete está aqui O RB A lobinha A E A lobinha É a Rei 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 Tá comendo um biscoito Que não para de comer Nunca Ai 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 Gente Eu vou encerrar o vídeo Gente É muito esquisito Meu Deus do céu Como está travando Gente Eu estou no meio da rua É para ali Eu estou indo para algum lugar O pior que é escuro A gente não vê nada Olha só como trava Gente Pelo amor de Deus Eu entrei em algum lugar Eu entrei em algum lugar aqui Eita 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 Vai Vai mulher Vai mulher Vai 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 Ai Ai gente Não 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 A boneca burra Essa menina Ajuda a pocoinha Eu tirei ela Ah Virou um picolé Minha pocoinha Ai gente Que horror Que horror Gente Que coisa Mamãe Program Vamos aoengo Vem Pensava Modern Vem 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 Cadê ela? Cadê, gente? Cadê ela? Vai que trava, pelo amor de Deus, como tá horrível, pessoal Eu já não sei jogar nada Não, eu não vou mais jogar aqui não Porque é complicado, gente, pra mamãe A mamãe é muito burrinha Minha gente, olha só isso O que é que eu vou fazer da minha vida? Que negócio de doido Eu não tô nem vendo direito A boneca trava Será que a gente tem essa lua? Então bora, vai, mulher, sai Isso Vai que vai pra onde? Ai, ai, ai Eita, o coisinha foi Ai, cuida, rápido, rápido Cuida, cuida, cuida Olha como trava Ai Gente, levei uma marretada Olha isso Tá travando Não tem como a gente jogar direito Ele tá me levando pra onde? Olha isso, gente Que coisa esquisita Meu Deus do céu A gente sai se arrastando Feito um caracol Sai se arrastando Feito uma minhoca toda desengonçada Eu consegui ficar em pé Agora eu faço o que da vida Eu tenho que salvar uma papainha Ah, virou minha papainha Virou Ui Mãe, tem jeito, gente Nem pra escapar, eu sei É complicado A vida da mamãe Olha isso Que coisa ridiculeira Olha só que ela tá dando um estribilito Na boneca da mamãe Olha isso Bacana Gente, o que é isso? Não, a poika é mais fácil É muito feia Mas é mais fácil Minha gente O que é? O cocóio Ai, lave ele de novo O cocóio tá dando a maior chance pra mamãe Ai, não teve jeito Oi, morri Morri, morri Ele bem morrida Olha só o espetáculo Me diga se esse negócio tem jeito Só tem eu e a Suzete Ui, foi isso que eu fiz Ah, não Fiquei congelada Agora virei um picolé Gente Ele me tirou daqui? Acho que não Eu tô um picolé Gente Nha, nha, nha Por que que eu não tô me vendo? Eu gosto Ah, agora sim Gente, eu bugo tudo Eu bugo tudo Até a tela Que eu tô gravando Eu bugo, gente Pelo amor de Deus O que é isso? Virei um picolé mesmo? Morri Virei um picolé de chiclete Toda azul, ó Gente, ó Pelo menos pra ficar congelada Ela fica direitinho Olha só as perninhas Como ficou Ah, perdiu a mamãe Eu não sei jogar direito Eu não sei Direito? Eu não sei jogar nada O jogo trava pra dedé O mapa é esquisito Eu não sei pra onde é que vou Ai, eu não sei não Ó o RB Cabeça de bule Olha isso Ai, sujete quer salvar a mamãe É, é, bora Bora, isso Deixa eu correr pra lá Vai pra onde? Pra onde? Pra onde, papainha? Diz pra mamãe Ai Ai, não Ai, ai, ai Sai daí de perto Corre pra cá Pra cá Pra lá, mulher Vai embora Andar, mulher Some, mulher Pra onde é que ela tá indo agora? Ai, lá vem um bicho Vai lá ver um bicho E eu vou ficar onde? Ai, meu Deus do céu Por que tu tá travando? Eu escapei? Não escapei não Não é aqui que sai? Gente, pelas caridades Onde é que eu vou? Quem sou eu? Cadê todo mundo? Eita Abri a porta Eu abri a porta Eu abri Eu não abri não, né? Eu não escutei a zoada Ai, ai Olha a cara dela Toda desengonçada, gente Vai fechar a porta E eu vou pra onde agora? Olha isso Menina Pelo amor de Deus É muito escuro aqui Eu já não vejo nada direito, gente Eu não vejo não Olha isso A tela é muito escura Me diga agora Quando dá na vez que eu vou Nessa escuridão total Desse jogo Olha só Eu já ralacalo na parede Com tudo claro? Por que que tá tão escuro? Ai, meu Deus do céu Olha isso Eu tô entalada Cadê a porta? Que porta? Tá tudo escuro Aqui Eu não tô achando Ai, meu Deus do céu Que coisa horrível Onde é que tá essa porta? Alguém pode me dizer? É pra clicar? É? É? Eu abri Eu vou pra lá Ai, ai, ai Eu vou pra onde? Ai, meu Deus do céu Tá ruim demais Não Eu não gostei não Diz aqui não Pessoal Sinceramente Eu não gostei não Porque é muito esquisito É tudo escuro Tem um negócio ali azul Ui, ó É o bicho Vai pegar a mamãe Eu não disse? Pegou a mamãe Bem feito Bem feito Pra mamãe Ui Olha só Que coisa esquisita Gente Olha assim Eu tô Eu tô em pânico Em pensamento Aqui O que foi que Olha isso Que negócio Desengonçado Homem Parece um Um boneco Todo Todo E é um boneco Olha isso Ele Ele dá chance Pra mamãe viver E a mamãe Não sabe Gente Me diga Se isso é normal Ele foi muito Bonzinho Todo mundo Foi bonzinho Com a mamãe Olha isso Também Que complicado Eita Quem me ouve? Acabou sim Nossa Olha só Como tá travando Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Olha só As focoinhas Que coisa fofa Todo mundo Tá vendo Um jogo horrível Travando pra dedéu Eu já não sei jogar Não sei fazer nada Só tava me metendo No escurinho Tava escuro Tava esquisito Eu não sabia Eu não sei fazer nada Gente Eu quis atender O pedido Das focoinhas Que tava pedindo Pra mamãe jogar Marretão Mas eu não joguei O marretão O marretão Foi que ele me jogou Entendeu? Então esse foi o vídeo De hoje Gente Espero que vocês gostem Assim mesmo Meio bugado Porque tava travando Certo? E também Eu acho que eu buguei O áudio Mas assim mesmo Minha mamãe É desse jeito Né? Então pessoal Olha só A mamãe tá aqui Ó Na hora do encerramento Do vidinho O jogo já tinha começado Porque Eu Olha Eu não sei Não Eu não sei Jogar nada Não Então Fica com Deus E até a próxima Até o próximo vídeo De Roblox Quinta-feira Tá pessoal? Que é toda terça E toda quinta De 8 horas da noite Tá bom? Beijo Tchau Tchau